Gente, não é mágica e nem sorte. Economizar é questão de planejamento. Agora, se você perdeu o IPTU com 10% de desconto, ainda tem chance de economizar. Pague a vista com 8%. Ah, é um ótimo desconto. Você se planeja, economiza e compra o que precisa. Mas não esquece, 8% é só até 31 de março. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Tchau.